E no terceiro e último episódio, nós viemos aqui dar diquinhas básicas pra vocês conseguirem aproveitar a festa, mas também produzir muito conteúdo legal, seja pra fotografia e pra filmagem. E a primeira dica talvez seja aí a principal, é que você deixe tudo alinhado com a sua cerimonialista e com o seu fotógrafo e o seu videomaker sobre as fotos protocolares, tá? Quanto mais rápido for, mais você vai poder aproveitar a festa, vai poder curtir, comer, dançar, enfim, né? A gente sabe ali que é um pouco demorado, então deixar tudo alinhado com antecedência vai dar um diferencial. A segunda dica é aproveitem a festa. Eu sei que bate aquela preocupação de os convidados se estão sendo bem servidos, se estão aproveitando a festa, mas a festa também é pros convidados, mas também é pra vocês noivos. Então aproveitem, relaxem, curtam, dançem, comem, façam tudo que vocês quiserem fazer. A terceira e última dica é pra que vocês possam curtir, né, dançarem sempre juntos na pista de dança, pra que vocês tenham imagens e conteúdo, tanto pra fotografia quanto pra filmagem, na pista de dança, tá? A gente já participou de casamentos de casais que não aproveitaram ali a pista de dança e não tiveram imagens com os seus convidados, curtindo a festa, com os cantores, enfim. Aproveitem o máximo e desfrutem o máximo, porque a gente vai estar ali registrando e guardando tudo pra vocês lembrarem depois.